Artur Aguiar conversa com Léo Dias, mas já adianta que não vai lavar a roupa suja não. Só que enquanto isso, a Alicia Silva tá falando dele e a Mayra Cardi fez mais uma revelação. Tudo isso e muito mais, agora! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Olha só, já tava se especulando pelas redes sociais há bastante tempo sobre o romance entre Virgínia Fonseca e o cantor sertanejo Zé Felipe. Os rumores já estavam rolando aí há bastante tempo, fotos que pareciam que estavam nos mesmos lugares, buquês, boatos de que ela foi passar um final de semana com ele, que ele foi passar um final de semana com ela, que ficaram juntas, essa coisa toda. Então, chocando um total de zero pessoas, eles oficializaram esse romance nas redes sociais nessa sexta-feira, com fotinhos juntos e aquela coisa toda. Mas é claro que deu treta e é claro que deu polêmica. Por quê? Porque a Virgínia terminou recentemente o namoro dela com o Rezende e o Zé Felipe também terminou um noivado recentemente. A noiva dele chegou a dar declarações que foi muito traída, esse tipo de coisa, o maior babado. E aí foi crítica pra tudo que é lado, criticando a Virgínia, criticando o Zé Felipe, dizendo que ele não vale nada, que ela tava, né, que tava aí, não tava fazendo uma boa escolha. As pessoas relembraram o Zé Felipe, dizem que ela tava também, né, tendo uma fé com o Neymar, que daqui a pouco seriam os dois juntos ao mesmo tempo, que ela não queria nada a sério com ele. É esse tipo de coisa, o maior babado. Por outro lado, pessoas defendendo a Virgínia e falando que ela tava aqui solteira e que ela podia ficar com quem ela quisesse. Pois é, mas o fato de assumir o relacionamento não chocou ninguém, porque todo mundo já tava sabendo já. Giovanna e Bruno Gagliasso postaram uma foto, a primeira foto, nas redes sociais, ao lado do bebê que nasceu há pouquinhos dias. A foto, é claro, muito fofa, fez o maior sucesso. Luísa Sons e Vitão foram flagrados juntos? Sim, não é aquela foto lá do início de junho, não. Não é aquela foto velha, é uma foto novinha, minha gente. Os dois foram vistos de novo, fazendo compras juntos, num mercado aí famoso, chamado Pão de Açúcar, em Alphaville, que é o mesmo bairro que a Luísa tá morando atualmente. As fotos foram divulgadas por quem? Por ele, claro, é o Dias, lá no Metrópolis. E aí, deu o que falar. A coluna procurou a Luísa Sons, que se pronunciou sobre esse assunto. Vale lembrar que eles foram vistos juntos em junho, e os rumores de um affair tomaram conta nas redes sociais. Sobrou até pro ex-marido de Luísa, o Whindersson Nunes. Ela e o Whindersson oficializaram o fim da união em abril, no finalzinho de abril. E de lá pra cá, foi muita treta e muita polêmica. A Luísa e o Vitão lançaram recentemente também uma música juntos, chamado Flores. E segundo eles, era por isso que eles estavam juntos lá em junho, quando foram vistos pela primeira vez flagrados, um do ladinho do outro. E dessa vez, a explicação não foi na trabalho, não. Ela disse o seguinte, olha só. O flagra aconteceu ontem, quinta-feira. Uma terceira pessoa acompanhava os dois nessas compras. Procurada pela coluna do Léo Dias, Luísa Sonsa disse que está solteira. O dia que eu tiver algo sério com alguém, te aviso. E ela é debochada a ela, porque no Twitter, Luísa Sonsa ainda disse, gente, fui no mercado comprar a tal das flores. E só. Eu nem preciso dizer que o Twitter fez o maior sucesso, né? Deboche. E essa treta não tem fim. O fim do casamento de Artur Aguiar e Maíra Cardi, depois de todas as acusações e o expose que ela fez dele, rendeu muito e ainda está rendendo. Artur Aguiar conversou com o Léo Dias na última quinta-feira e a entrevista foi postada nesta sexta-feira na coluna oficial do jornalista no Metrópolis. Por lá, o Artur Aguiar falou um pouco sobre tudo que está acontecendo, mas já adiantou que não ia lavar roupa suja. Pois é, só que enquanto isso, a Arícia estava conversando com o pânico, né? O pânico na rádio e tal, dando entrevista por lá também. E é claro que eles tocaram nesse assunto e ela confirmou que ficou com ele. Durante a conversa, ela disse, eu sempre vou respeitar o coração de uma mulher ferida, porque eu já fui muito ferida. Me coloco no lugar dela, no caso de Maíra, às vezes. Mas ela está com uma responsabilidade, uma tarefa. Ela quer acabar com a vida dele. Durante o bate-papo, ali com o pânico, ela lamentou que a família dela sofreu muitos ataques na internet por causa dessa polêmica. Perde-se a mão quando se começa a julgar demasiadamente, inclusive pessoas que não têm nada a ver. Minha mãe foi muito criticada e eu não consigo entender o porquê. E é muita gente. Não ligo que me julguem, que me difamem. Estou surfando nessa onda e está rendendo. Mas o que a senhora minha mãe tem a ver com essa história? Ela ainda disse que o Arthur Aguiar estaria em uma situação difícil. Ele está em uma situação difícil, coitado. Porque tem gente demais falando dele. Mas quero deixar claro que não sou mentirosa. Ninguém me desmascarou. Tudo isso virou um bolo muito desnecessário para atacar a ele e a mim. Ela negou estar se relacionando atualmente com o Arthur e disse que quando eles ficaram juntos, ele já estava solteiro. Já a Mayra Cardi nos stories disse que das 16 traições, o número já subiu para 23 traições descobertas. Babado. Bom, na entrevista do Arthur Aguiar com o Léo Dias, ele ainda falou sobre toda essa questão. Disse que foi um erro postar o vídeo que ele postou, que ele entendeu o quanto que estava errado, que amadureceu muito nesse tempo. Disse também que gravou um vídeo para a filha dele, exclusivamente para a filha dele, para falar com ela sobre todo esse furacão que está vivendo. Na entrevista, Arthur Aguiar fala que não foi lá para lavar a roupa suja e que foi lá para contar o que está acontecendo com ele. E que o Arthur de agora se desconstruiu bastante do Arthur quando começou toda essa treta há 10 dias atrás. Ele fala que buscou ajuda psicológica, pediu ajuda de profissionais para atravessar essa fase difícil, para entender o que está acontecendo, por que ele fazia aquelas coisas e também para desenvolver os seus propósitos. Ele falou também que não sabe como começou e que ele entrou num ciclo vicioso, que a sensação desse ciclo, inclusive, é muito horrível. De ele sempre ter que estar achando formas de esconder, de não tentar ser descoberto, ter que se explicar, esse tipo de coisa. Ele disse, inclusive, que virou um hábito e que ele está muito arrependido e também envergonhado de toda essa situação. Ele falou que não tinha noção do tamanho do problema até escutar o que as pessoas tinham a pontuar sobre o que a Mayra contou a respeito dele. Ele disse também que não pensa em reconquistar a Mayra como esposa, mas que ele precisa reconquistá-la como mãe da filha dele, porque ele ainda tem o sonho de que eles saiam os três juntos para ir em festas, para ir se divertir com a filha, apesar da Mayra ter dito que não quer ver ele nunca mais na frente dela. Ele disse que pretende mudar essa questão. No vídeo, ele fala também que uma lição que ele aprendeu é que não interessa se ele errou, mas para a filha dele, ele gravou um vídeo falando um pouco sobre essas lições e ele disse que não interessa se ele errou, mas que ele vai ser um super pai, que ele vai estar do lado dela sempre que ela precisar e que é para ele que ela vai ter que ligar quando tiver algum problema, esse tipo de coisa. Ele também disse que durante um tempo parou de fazer as coisas dele para cuidar das empresas de Mayra. Por quê? Porque ela disse que não aguentava mais o Seca Você, aquele programa dela, que ela estava cansada, que ela queria fazer outra coisa e que ela ia desistir. Só que ela disse que ou ele tomava as rédeas do negócio ou ela iria cancelar, iria fechar. E daí ele deixou os seus projetos pessoais de lado e passou a cuidar das empresas, que ele era sócio. Pelo visto, não é mais. E foi daí, então, que ele começou a cuidar das empresas para ela e que, na verdade, ele não estaria vivendo as custas dela e tal. Que ele começou a trabalhar porque ela pediu. Pediu desculpas também para as pessoas que ele ofendeu de alguma forma. Disse que sim, riu de alguns memes que fizeram a respeito dele, mas que ele começou a rir só agora. Falou também que não vale a pena, que o sentimento das traições, que o sentimento de viver uma vida dessas é horrível. E que ele não deseja mais passar por esse peso, né? Ele disse que alguma pessoa que pode estar assistindo isso pode estar pensando, né? Será que a pessoa que está com ela vai pensar sobre isso? Vai ser descoberto? Não vai? Ele disse que não compensa, que não vale a pena. Que ele não era um monstro, mas entendeu o que as pessoas queriam dizer a respeito disso. Ele falou que quer sim o perdão da Mayra Card, mas que não vai fazer isso agora, porque não vai ter valor, que serão apenas palavras, porque ele ainda está aprendendo muito com esse processo. E aí, o que você acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.